Estou feliz e grato neste momento e quero ter estas experiências. Tenho as experiências que adoro e tenho a fé inabalável, pois acredito no invisível. Sei o que quero e receberei com fé absoluta e incondicional os desejos que pretendo realizar. As coisas que ouvi sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto para adotar novas formas de pensar que contribuem para minha felicidade e o meu sucesso. As minhas maneiras de fazer as coisas nesta área sou eu quem escolhe. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Quero receber um milhão de reais e mais ainda. Para isto estou no mercado financeiro, melhorando a minha venda de livros, trabalhando para a revisão de novas publicações, procurando parcerias para desenvolvimento da rede, intensificando o treinamento de línguas no Duolingo e cuidando do meu preparamento físico pessoal. Crio assim a minha meta de ficar milionário e mais ainda. Com a ajuda do universo, pretendo ter tranquilidade financeira, fazer viagens para obter conhecimento, poder realizar os projetos, poder ajudar a creche do Guará e outros projetos sociais, poder contribuir para a melhoria da cultura náutica e mentalidade marítima. Vejo as coisas que eu quero realizar como se já fossem minhas. Elas virão para mim quando necessárias. Penso nelas como minhas. Sei que estas experiências me pertencem e me preparo para elas. Sinto-me feliz, pois sei que vou receber todas as dádivas de meus desejos. Coloco toda a alegria e saúde à disposição. As minhas ações serão direcionadas para este meu objetivo e que eu seja orientado pelo poder divino para que estas manifestações e desejos sejam realizados. Obrigado. Estou feliz e grato neste momento e quero ter estas experiências. Tenho as experiências que adoro e tenho a fé inabalável, pois acredito no invisível. Sei o que quero e receberei com fé absoluta e incondicional os desejos que pretendo realizar. As coisas que eu ouvi sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto para adotar novas formas de pensar que contribuem para minha felicidade e o meu sucesso. As minhas maneiras de fazer as coisas nesta área sou eu quem escolhe. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Quero receber um milhão de reais e mais ainda. Para isto estou no mercado financeiro, melhorando a minha venda de livros, trabalhando para a revisão de novas publicações, procurando parcerias para desenvolvimento da rede, intensificando o treinamento de línguas no Duolingo e cuidando do meu preparamento físico pessoal. Crio assim a minha meta de ficar milionário e mais ainda. Com a ajuda do Universo, pretendo ter tranquilidade financeira, fazer viagens para obter conhecimento, poder realizar os projetos, poder ajudar a creche do Guará e outros projetos sociais, poder contribuir para a melhoria da cultura náutica e mentalidade marítima. Vejo as coisas que eu quero realizar como se já fossem minhas. Elas virão para mim quando necessárias. Penso nelas como minhas. Sei que estas experiências me pertencem e me preparo para elas. Sinto-me feliz, pois sei que vou receber todas as dádivas de meus desejos. Coloco toda a alegria e saúde à disposição. As minhas ações serão direcionadas para este meu objetivo e que eu seja orientado pelo poder divino para que estas manifestações e desejos sejam realizados. Obrigado. Estou feliz e grato neste momento e quero ter estas experiências. Tenho as experiências que adoro e tenho a fé inabalável, pois acredito no invisível. Sei o que quero e receberei com fé absoluta e incondicional os desejos que pretendo realizar. As coisas que eu ouvi sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto para adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade e o meu sucesso. As minhas maneiras de fazer as coisas nesta área sou eu quem escolhe. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Quero receber um milhão de reais e mais ainda. Para isto estou no mercado financeiro, melhorando a minha venda de livros, trabalhando para a revisão de novas publicações, procurando parcerias para desenvolvimento da rede, intensificando o treinamento de línguas no Duolingo e cuidando do meu preparamento físico pessoal. Crio assim a minha meta de ficar milionário e mais ainda. Com a ajuda do Universo, pretendo ter tranquilidade financeira, fazer viagens para obter conhecimento, poder realizar os projetos, poder ajudar a creche do Guará e outros projetos sociais, poder contribuir para a melhoria da cultura náutica e mentalidade marítima. Vejo as coisas que eu quero realizar como se já fossem minhas. Elas virão para mim quando necessárias. Penso nelas como minhas. Sei que estas experiências me pertencem e me preparo para elas. Sinto-me feliz, pois sei que vou receber todas as dádivas de meus desejos. Coloco toda a alegria e saúde à disposição. As minhas ações serão direcionadas para este meu objetivo e que eu seja orientado pelo poder divino para que estas manifestações e desejos sejam realizados. Obrigado. 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 e grato neste momento e quero ter estas experiências. Tenho as experiências que adoro e tenho a fé inabalável, pois acredito no invisível. Sei o que quero e receberei com fé absoluta e incondicional os desejos que pretendo realizar. As coisas que ouvi sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto para adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade e o meu sucesso. As minhas maneiras de fazer as coisas nesta área sou eu quem escolhe. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Quero receber um milhão de reais e mais ainda. Para isto estou no mercado financeiro, melhorando a minha venda de livros, trabalhando para a revisão de novas publicações, procurando parcerias para desenvolvimento da rede, intensificando o treinamento de línguas no Duolingo e cuidando do meu preparamento físico pessoal. Crio assim a minha meta de ficar milionário e mais ainda. Com a ajuda do universo, pretendo ter tranquilidade financeira, fazer viagens para obter conhecimento, poder realizar os projetos, poder ajudar a creche do Guará e outros projetos sociais, poder contribuir para a melhoria da cultura náutica e mentalidade marítima. Vejo as coisas que eu quero realizar como se já fossem minhas. Elas virão para mim quando necessárias. Penso nelas como minhas. Sei que estas experiências me pertencem e me preparo para elas. Sinto-me feliz, pois sei que vou receber todas as dádivas de meus desejos. Coloco toda a alegria e saúde à disposição. As minhas ações serão direcionadas para este meu objetivo e que eu seja orientado pelo poder divino para que estas manifestações e desejos sejam realizados. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.